Boa noite a todos. Obrigado por estarem conosco em mais uma sessão do ciclo de conferências do Programa de Pós-Gravação em Filosofia da UFRJ. Hoje temos uma sessão muito especial em defesa da filosofia, a partir das polêmicas que voltaram a surgir mais uma vez esta semana, da obediência desrespectosa de Sócrates à indossilidade reflexiva fucoltiana, a verdade é que a filosofia sempre foi vista com certa desconfiança pelo saber, pelo poder e pela sociedade. Porém, é revoltante que continue ainda hoje, apesar sobre a ameaça da censura, do anátema, da persecução. Em verdade, se existem modos de desligar o crescimento das nossas capacidades, da intensificação das relações de poder, um desses modos passa seguramente pela filosofia. E só isso devia ser suficiente para que defendéssemos a filosofia com a mesma convicção com que defendemos a democracia. Hoje, para conversar sobre isso, temos Adriano Correa, que é o presidente da ANPOF e professor da Universidade Federal do Guayas, e boa parte dos professores do corpo docente do Departamento de Filosofia da UFRJ. Eu vou deixar a palavra com o Daniel, que vai administrar esta mesa. Nos vemos no final. Que tenham uma boa sessão. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Tina, boa noite. Então, é um prazer ter todos vocês aqui, todo mundo que está chegando no canal do YouTube. E é uma honra receber o professor Adriano Correia aqui na nossa mesa redonda. Na verdade, não é uma mesa redonda, né? É uma tela quadrada, mas tudo bem. A gente faz uma tela quadrada de mesa redonda. Eu vou iniciar, antes de passar a palavra para o Adriano e depois para os outros colegas, eu vou iniciar fazendo, lendo rapidamente o texto, já que a gente tem muito pouco tempo, eu vou ler rapidinho, porque eu quero deixar uma pergunta provocadora para vocês. Vou fazer um papel de advogado do diabo, bem hipócrita, bem falso. Mas porque é importante a gente pensar sobre os ataques que a filosofia está sofrendo. Então, eu vou ler rapidinho, vou deixar essa pergunta ressoando. Então, eu queria que vocês aqui em volta e, principalmente, vocês aí assistindo, pensassem na minha pergunta e numa boa resposta para mim. Bom, a nossa mesa redonda se chama Indefesa da Filosofia. Indefesa da Filosofia porque ela está sendo atacada diretamente, sistematicamente, sem qualquer pudor ou vergonha, pelo nosso presidente nazista e seu Jagunço Mora, o ministro da Educação. Minha principal pergunta, então, é como é que se defende a filosofia? Bem, o nosso ignóbio Jagunço da Educação disse esses dias que ele, como contribuinte, não quer que os impostos que paga ajudem a financiar a filosofia, a sociologia, a antropologia, as demais ciências humanas, as artes. Mas ele admite financiar a medicina, a engenharia, a agronomia. Por quê? Os reais motivos nós sabemos. Os obscurantistas que governam querem acabar conosco porque têm medo de nós. Nós, intelectuais, professores, artistas, nós ganhamos a vida nos divertindo, fazendo o que a gente gosta e os frutos do nosso trabalho prazeroso ajudam a disseminar alegria, reflexão, prazer, consciência crítica, felicidade, autonomia, tudo o que eles não têm. Eles têm inveja de nós. Eles querem calar o pensamento e a arte. Querem o obscurantismo. Querem espalhar aos outros o medo e a dor em que vivem. Simples assim. Mas esses motivos reais do ataque que a filosofia vem sofrendo lá de cima, eles são quase sempre velados. E, principalmente, esses motivos reais não explicam por que muita gente de bem, que não é nazista nem obscurantista, muitos médicos, engenheiros, agrônomos, bancários, lojistas, motoristas, camelôs, trabalhadores e trabalhadoras em geral, inteligentes, bem-intencionados, bem-intencionadas, aceitam e repetem esse ataque à filosofia. Falo da filosofia porque é o nosso tema aqui, mas o mesmo vale para as artes e demais humanidades. Encobrindo esses inconfessáveis motivos reais, há uma justificativa pública que ressoa na cabeça dessas pessoas, que as toca, porque ela é simples e racional. Que justificativa é essa? Bom, mais ou menos assim. A medicina é útil. Por que a medicina é útil? Porque ela é um serviço. Médicos servem aos demais, aos não médicos, cuidando de sua saúde. A engenharia é útil porque é um serviço. Engenheiros servem aos demais, os não engenheiros, cuidando de suas casas e das construções em geral. A agronomia é útil porque é um serviço. Os agrônomos servem aos demais, não agrônomos, cuidando das plantações, das lavouras que os alimentam. Até as ciências puras, a matemática, a biologia e a física são úteis porque elas fundamentam as disciplinas aplicadas, que geram os serviços. Quanto mais e melhores médicos, engenheiros e agrônomos tivermos, melhor será o nosso país. Mais servidos estaremos e melhor será a vida de todos. Com vistas ao bem comum, podemos e devemos financiar publicamente a formação de médicos, engenheiros e agrônomos. Mas e a filosofia? É útil para quê? Qual é o serviço que os filósofos prestam aos outros, os não filósofos? Eu disse antes que a filosofia pode ajudar a disseminar alegria, reflexão, prazer, consciência crítica, felicidade e autonomia. E isso é verdade. Mas essa disseminação nunca será um serviço que a filosofia presta aos demais, não filósofos. A medicina serve aos não médicos. Já a filosofia só pode elevar os seus bons efeitos a quem se engaja ativamente com ela, a quem a estuda e pratica. A filosofia não é um serviço. A filosofia também não parece ser, como as ciências puras, fundamento para as ciências aplicadas que nos servem. É preciso saber física para ser um engenheiro, mas não é preciso saber filosofia. Bom, então os filósofos não conseguem devolver os serviços à coletividade, de modo a justificar o investimento público na sua formação. Sobre isso quero dizer duas coisas. Um, eu acho mesmo a filosofia inútil, tão inútil quanto a felicidade. Ela não é um serviço, nem fundamenta os serviços. A filosofia é imprestável. Dois, a segunda coisa que eu acho. Eu acho esse argumento, para atacar a filosofia, completamente falacioso e equivocado. Mesmo a filosofia sendo inútil. Bom, então a pergunta que eu deixo para vocês, para os colegas aqui em volta, e principalmente para você que está assistindo, é a seguinte. Como é que podemos defender a filosofia desse tipo de ataque? Não do ataque odioso, esse falso de defender, né? Do jagunço da educação e do presidente nazista. Não. Esse ataque das pessoas comuns. Como é que a gente defende a filosofia disso? Eu tenho uma resposta, mas eu não vou dizer aqui não. Eu quero deixar para vocês conversarem sobre ela, e quem sabe numa outra quarta-feira, num outro pensar juntos, com mais tempo, eu falo sobre isso. Então, pronto, deixo essa provocação e com muita alegria passo a palavra para o professor Adriano Correia, que está brilhantando aqui a nossa noite. Obrigado, Daniel. Eu queria saudar os colegas que estão aqui nessa tela. Vou tentar ser breve. Eu acho que a gente... Não, antes disso, acho que mesmo sendo breve, tem coisas que são muito importantes. É um prazer estar de novo na UFRN, mesmo que, assim, virtualmente. Já tivei algumas vezes e sempre foi muito prazeroso e é de novo um prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar ser breve e depois a gente pode conversar mais, assim. Agora, eu queria dizer um pouco, assim, que a nossa situação realmente não é simples. Como, assim, acho que vocês não são desavisados, mas a gente está num contexto muito mais complexo do que as falas do ministro, né? E é um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês. Vocês devem se lembrar que em 2019, bom, a gente não está... A gente está sendo atacado diretamente desde o segundo semestre de 2016, quando entrou em pauta a ponte para o futuro, a reforma do ensino médio. E daí veio a reforma do ensino médio e o ano passado foi um ano muito ruidoso de falas, bom, assim, que mesmo que a gente saiba que é uma coisa muito vulgar, mas é algo que a gente não pode não reagir. Infelizmente, é esse o nível, né? Em abril do ano passado, já quando entrou o ministro... Ah, esqueci o nome dele antes do Waintraub. Depois eu lembro, colega filósofo, né? A gente estava um pouco em evidência, né? Pela inoperância do ministro e pelo quanto ele era, além de pouco, assim... Falava-se, por exemplo, na Capes, que ele andava pelos corredores sem fazer ideia do que estava em jogo ali e, de fato, parecia que era isso. Aí chega o Waintraub, que é uma figura completamente bizarra, que não tem pudor, por exemplo, eu vou dar só um exemplo, não das falas dele, mas de cortar, por exemplo, funções comissionadas e atingir os colegas que estão lá nas coordenações de graduação ganhando, sei lá, 400 reais líquido, né? Ou nem isso, para coordenar um curso. E não tem nenhum pudor. Então é um pouco isso que eu tenho insistido sempre que eu penso no Waintraub. ele não tem pudor nenhum de pôr tudo abaixo por uma parafernália, por um ruído público e para ter um público que está sedento de sangue, de vulgaridade, de inimigos e para aí vai. Bom, e nós somos a bola da vez, junto com as humanidades. Eles fizeram, no final de abril do ano, usava dinheiro público para fazer coisas promíscuas, e aí o guru do governo fez montagens, a gente conseguiu depois derrubar, dizendo que a Ampof patrocinava essas coisas com dinheiro público, eles não fazem nem ideia do que é uma associação como a Ampof, a gente não está organizando nada, nem... Em suma, esse é o nível. Agora, a gente é atingido, claro, afetivamente, eu acho que isso nos rouba energia, não é só olhar e dizer que é falacioso, é vulgar, eu acho que a fala do Daniel traduz um pouco isso, é algo que nos tira do sério, mas eu acho que a fala, por exemplo, de domingo, ela não pode nos distrair de uma corrente subterrânea que é muito mais danosa a médio prazo e que tem nos atingido diretamente. Eu vou... Vejam, enquanto no ano passado eles faziam cortes, eles nos atacavam no Twitter, essas coisas aí nas redes sociais, olha, eles começaram o ano com a portaria 34, depois foram para a portaria da Capes, não é? Que colocava as humanidades numa posição secundária em relação às outras áreas. Eles são tão incompetentes que eles fizeram uma bagunça, muito mais do que nos cortar... Ontem saiu um estudo da ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos, justamente dizendo que mais do que cortar bolsas da área da humanidade, eles concentraram bolsas no Sudeste. Esse estudo eu recomendo vivamente para quem está assistindo, a gente vai divulgar, mas procurem no site da ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos, eles fizeram, conseguiram, via justiça, acesso à distribuição de bolsas, essas tabelas eu recebi há pouco tempo também. Outra coisa também danosa, essa portaria não foi revogada, por mais que a gente tenha se articulado por toda parte, eles não se inibem com a pandemia. E vão aí, vocês devem imaginar que a nossa capacidade de articulação continua sendo grande na nossa área, mas a nossa área, assim, as humanidades, uma gente com SBPC e tudo, mas entrar nas instituições que estavam, de algum modo, nos auxiliando a barrar algumas coisas, é muito difícil. É muito difícil colocar uma coisa na pauta do Congresso. Quando a 34 foi promulgada, a gente conseguiu que uma deputada, a Margarida Solomão, de Minas Gerais, colocasse um projeto de decreto legislativo sustando a portaria. Mas aí ela não entra em pauta por causa da catástrofe em que estamos e a dificuldade de colocar qualquer coisa lá nesse contexto. E agora a portaria 1122 do CNPq, que foi reformada em março por pressão nossa, mas ainda assim, nossa, eu falo não, é um POF, né? Centenas de entidades, incluindo a gente, participamos da redação dos documentos e tal, mas a gente só tem atuado assim, em grupo, em bando, se vocês quiserem, e recorrendo a instituições como a Associação Brasileira de Ciência, SBPC, etc. E eu já vou concluir, eu queria um pouco só assustá-lo mais um pouco com isso do que com a fala do ministro. A fala do ministro é algo que nos tira do sério, pelo menos a mentira, mas eu já estou, desde final de fevereiro, tomado por essa questão das portarias e das ações contra a nossa área, que isso sim só estragou um pouco o meu domingo, mas não me distrai, eu acho que a gente não pode se distrair, a gente tem de se articular permanentemente, a gente tem de encontrar alegria, tem de se comunicar. A portaria 1122, ela diz que só será financiado, a gente viu isso no caso do PIBIC, inicialmente, só será financiado o que tiver conexão direto com a produção tecnológica, com patente, processo, produto. E isso atingiu em cheio a ciência, claro, nos atinge, mas atingiu em cheio a ciência. Então, com a articulação grande, a gente conseguiu uma modificação e a gente aparece lá meio como nota de rodapé de uma ciência básica. A gente sabe muito bem que a gente não é ciência básica, mas quem é que quer discutir classificação de ciências a essa altura, ou filosofia da ciência nesses termos. A gente tentou, por dentro do CNPq, porque a própria manifestação do CNPq, não, desculpe, da SBPC, era confusa em relação a como que eles compreendiam as humanidades, então a gente também tem de negociar tudo isso. E isso vai impactar na nossa área em longo prazo, como a portaria 34 também, que está aí meio que, vamos dizer assim, meio suspensa, meio em transição, porque houve prorrogação das bolsas e tal, mas vai vir agora, por agora, algum baque aí. E outra coisa, aí saiu a portaria de produtividade de pesquisa, agora chamada, na segunda-feira, não foi tão drástica assim, é melhor do que a do PIBIC, que, por exemplo, em algumas universidades não ia ter seleção de estudantes na área de humanidades, em algumas áreas também, da física teórica, sei lá qual que foi. E outra coisa que está acontecendo também, a última, que eu compartilho com vocês, depois a gente pode conversar mais, é que também fomos surpreendidos na segunda-feira, e é tudo assim, segunda-feira agora, com uma portaria que nomeava uma comissão, se eu não me engano, de oito pessoas, eu tenho aqui, mas não vou nem abrir para não aumentar o meu tempo de fala, falando de detalhes, mas que vai reestruturar as áreas da CAPES. Veja, não tem ninguém das humanidades, tem uma pessoa da psicologia do Mackenzie e uma pessoa do direito da 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 Fainor, não, desculpa, lá de Fortaleza, Unifor, Unifor, mas esse é o mais perto que tem de nossa área, mas não da área da educação pública. Isso pode implicar, por exemplo, que a filosofia deixe de ser uma área autônoma de avaliação e que deixe de poder responder pela ficha de avaliação que avaliau essa pós-graduação. Vejam, e aí para concluir e compartilhar com vocês, eles estão saindo da parafernália, do espalha-fato para transformações institucionais que impactam editais, impactam bolsas, impactam apoio a eventos, etc. Eu acho que a gente tem, institucionalmente, tem de se articular internamente nas universidades, por exemplo, isso funcionou muito na defesa do PIBIC. Eu acho que a gente tem, por exemplo, como a Ampov, continuar, todo dia eu falo com os colegas das humanidades, temos grupos de WhatsApp, é infernal, porque é muita gente, mas ao mesmo tempo é como a gente se informa, cruza contatos. E por fim, a gente tem de se comunicar. Eu acho que nós nunca vamos estar assim na crista da onda, mas a gente, eu talvez, por estar ligado nisso, vejo o quanto a filosofia tem sido importante para pensar esse momento contemporâneo e a gente vai tentar também nas nossas atividades, pelo Ampov eu falo, promover esse tipo de reflexão. Mas eu acho que o momento é realmente catastrófico, eu acho que a gente não pode subestimar, a gente não pode se distrair e que a raiva tem de encontrar foco e que tem de ser contrabalançada com a alegria de a gente ir atrás, defender o que a gente acha que vale a pena, como disse o Daniel, a gente faz o que gosta, não é? No final de semana a gente lê filosofia também, não é? Então, a gente multiplica a atividade, o nosso salário, ele cai do mesmo jeito se você fizer o mínimo, a gente faz uma loucura de coisas, eu não posso ficar até o final, por exemplo, claro, a gente tem de revezar, mas eu vou dar aula depois daqui, então, a gente, por quê? É uma aula, não tem nem registro, eu vou fazer uma espécie de grupo, estudos para os meus alunos, porque a situação também tem dimensões pessoais muito fortes, desculpe, eu acabei falando demais, aí eu encerro, depois vai ter outras conversas e posso eventualmente esclarecer qualquer coisa, é isso que eu queria compartilhar com vocês, não são boas novas, mas a gente tem de ficar alerta. Excelente, Adriano, muito obrigado, e eu rapidamente passo a palavra para a professora Sinara e recebo o professor Alipio, que entrou depois que a gente já tinha começado, bem-vindo, Alipio, passo a palavra agora à professora Sinara. Boa noite a todos, colegas, ouvintes, obrigado, professor Adriano, por estar aqui fazendo parte dessa mesa. Eu, na realidade, não vou, nós temos só cinco minutos, então eu não vou falar muita coisa, não, eu gostaria de ouvir mais, eu vou fazer ainda algumas perguntas para o Adriano, para que eu gostaria de ouvir mais sobre essa questão das políticas aí da ramp-off. Mas antes disso, eu queria só fazer uma apresentação aqui visual, não sei se vocês reconhecem, é o velho do Aristóteles, não, quando eu comprei essa estátua, ela me acompanha aqui, eu tenho ele, tenho o Dionísio, tenho o Sócrates, não, quando eu comprei essa estátua há dez anos atrás, não sei se vocês observam aqui, ele é meio, não sei como é que eu boto para cá, ao contrário, aqui na internet é o contrário, direita e esquerda, ele está meio que, vocês não sabem, ele está meio ceguinho, ele está meio com o olho fechado ali, ele parece que está cego, eu fiquei em dúvida, eu digo, será que eu compro essa imagem? Porque o Aristóteles está cego, mas eu digo, vou comprar, então quer dizer, parece que ele já estava prevendo o que ia acontecer no Brasil dez anos depois, então acho que a cegueira dele um pouco é de ele não estar querendo muito olhar, muito olhar para o que está acontecendo no Brasil hoje, então ele prefere, eu acho, ficar de olhos fechados para não ver a barbaridade que está acontecendo no Brasil hoje. A outra imagem é a do Sócrates, agora vocês vejam aqui, esse meu Sócrates também, ele está meio irado, é meio difícil a gente encontrar fotos do Sócrates como essa aqui, mas se vocês verem, ele está com uma cara de muito brabo, então acho que o Sócrates aqui está representando o sentimento que todos nós temos na comunidade, nós estamos todos irados, nós estamos todos brabos, nós estamos todos realmente muito raivosos pelo que está acontecendo aqui no Brasil e eu acho que temos que estar sim, temos que estar, o mínimo que a gente tem que ter, o mínimo sentimento que a gente tem que ter é esse sentimento realmente de muita raiva, porque o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo nos Estados Unidos é um processo descivilizatório em curso, e sendo um processo descivilizatório em curso, obviamente que a filosofia que é por essência civilizadora, as áreas da filosofia se vocês verem, a lógica, o que a lógica lida com? Com o raciocínio, com a razão, quem é que quer a razão hoje em dia? A ética, lida com o que? Com o que é certo, com o que é errado, o que é que esse povo quer fazer? Quer que o certo pareça errado e que o errado pareça certo, então é claro que tem que atacar a filosofia, a filosofia política, qual é o objetivo da filosofia política? É o bem comum, esses caras pensam no bem comum? Não, eles pensam no bem deles, no bem do mercado, então é claro que tem que atacar a filosofia, a estética, é o belo, a questão do belo, a questão da arte, então a arte é outro setor absolutamente atacado, e por aí vai, a filosofia da ciência, ataca uma ciência, ontologia, a metafísica, a existência, o ser, quem quer saber do ser hoje? Eles são a própria expressão da vontade de potência negativa e nietzscheana, é a filosofia da necrofilia, a filosofia não, eu digo, não dá nem para dizer filosofia, porque eu acho que a gente dizer filosofia para esse povo não, é a prática, da necrofilia política, então é isso, então é claro que a gente tem que estar muito indignado pelo que está acontecendo, mas enfim, eu gostaria, Adriana, de passar para você, porque eu tenho algumas questões assim que, você falou agora dessa comissão que está sendo organizada e que eu li também sobre isso, eu fiquei muitíssimo preocupada, Adriana, porque essa comissão na realidade ela está significando que ela vai significar a extinção da área de filosofia, vocês não tenham dúvida disso, a ideia deles é fazerem um rearranjo, no sentido de colocar, segundo eles, é uma questão burocrática, organizacional, mas obviamente não tem nada de questão organizacional, a ideia é destruir áreas como a filosofia, como a sociologia, como, e você, como você bem falou, tem só duas pessoas que são da área de ciências humanas, que é a Gina, lá do Ceará, e essa outra moça lá da psicologia, né, então, eu gostaria muito que você, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, né, o que vocês estão pensando em fazer, como é que vocês estão pensando em organizar a resistência em relação a isso, né, porque eu acho que esse ataque, né, é um ataque muito forte, a gente pensa que isso aí, não, isso é só uma questão burocrática, mas isso aí vai acabar com a nossa área, vai ter um impacto direto na distribuição de bolsas, que já são poucas, como você mesmo falou, né, aqui no Nordeste, a gente está sofrendo barbaramente, nossos alunos, né, alunos bons, alunos do mestrado, que viam com bolsa, né, vários, devem estar ali, me ouvindo nesse momento, né, aí chegam no doutorado, se esforçam, e o que que acontece, né, não tem mais bolsa, aí tem que trabalhar em outras coisas, e estão todos lá, estão todos lá, isso é uma coisa boa, eles não desistiram, isso é uma coisa que me orgulha muito dos alunos, né, não desistiram, estão lá trabalhando, sei lá em o que que estão fazendo, mas não desistiram, isso é uma coisa que eu acho, né, que mostra muito da nossa força, o que mostra que eles não estão ali para, como o outro diz, né, não são vagabundo, né, não estão ali simplesmente por conta da bolsa, estão por uma ideologia, estão pela vontade de fazer filosofia mesmo, né, e a outra questão, Adriano, também para ti, é a seguinte, também vi, eu vi hoje, acabei de ver, na realidade foi duas ou três horas atrás, na Folha de São Paulo, né, uma, um desses posts que vem sobre uma possível queda do ministro, né, então eles já estão contando praticamente como certo, uma queda do ministro, né, e que seria substituído exatamente, ou pelo atual presidente da Capes, né, que está implantando essa política, né, ou por algum, pior ainda, né, por algum ministro olavista, né, que aí sim seria o caos, né, então eu queria saber, Adriano, se vocês têm alguma notícia a respeito disso, né, e o que vocês estão pensando em fazer, porque a gente está falando muito do, do Weintraub, né, claro que tem que falar, o ataque vem do Weintraub, mas, isso é uma política, é uma política do governo, né, então assim, pode sair o Weintraub, né, porque ele já está sendo demais até para o próprio governo, né, mas certamente quem vai substituí-lo vai ser na mesma linha, né, então, quer dizer, a filosofia vai continuar sendo atacada, e se for um olavista, então, aí é que vai ser atacada mais ainda, aí é que, né, então eu queria saber, Adriano, de você, o que vocês estão pensando, a Ampoff, conjuntamente com as outras entidades, como é que vocês estão vendo isso aí, né, em última instância, como é que vocês estão vendo em organizar a resistência, né, você falou que está aí com outras entidades e tudo, mas tem ações específicas, ações da Ampoff, ou mesmo ações nessa, nesse, nesse grande grupo, né, com as outras instituições, como é que está isso? Se pudesse falar um pouquinho mais para a gente sobre isso, eu te agradeceria. Obrigado, Sinada, por favor, professor Adriano, e já, depois da resposta do Adriano, eu já passo direto para o Alípio, tá bom, Sinada? Para a gente, para a gente correr, para a gente, 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 então, por favor, professor Adriano. Obrigado, Sinada, pelas questões, de fato, a situação é essa mesmo, assim, o risco que nós temos é de um trabalho coletivo que foi feito, eu considero extraordinário, uma experiência única, que foi a construção coletiva, por exemplo, da nossa ficha de avaliação, do Qualer, dos livros, centenas de pessoas, mesmo sem exagero, envolvidas em comissões, desde o final de 2018, a gente conversou sobre isso durante uma reunião com a coordenação diária na Ampoff, em Vitória, e isso tudo com o risco de ser destruído por uma tacada governamental, como se fosse uma questão burocrática. Ontem, os colégios de todas as áreas da Capes, lançaram uma carta chamando a atenção internamente, ou seja, uma carta aberta, mas que foi direcionada à presidência da Capes, lembrando do procedimento institucional da tomada de decisões na Capes, o Conselho Superior, os colégios de humanidades, o próprio CTC, o coordenador da comissão sequer tem pós-graduação, o secretário-geral, o secretário-executivo dessa comissão, sequer tem pós-graduação e está lá desde o final do governo Temer. e é alguém que, bom, bem alinhado com esta... É um burocrata, não aparece muito, até procurei coisas sobre ele, mas é alguém que faz o serviço e tem feito esse serviço. Veja, eu queria também compartilhar com vocês a dificuldade, né, assim, de tudo que tem... Veja, o ano passado a gente enfermejou esse pessoal. A gente, eu falo, a gente é um pofo e os outros, né? Eu cheguei a encontrar com a Sônia Bau, por exemplo, o diretor de avaliação em audiências três vezes na semana no Congresso. Na terceira vez que eu encontrei ela já estava, assim, paciente, uma pessoa séria, assim, a gente tinha muitas divergências, mas uma pessoa séria e foi uma perda, inclusive, a ter saído e ela saiu porque não aceitou implementar esse... Ainda está saindo diretoria de avaliação, mas não aceitou implementar esse tipo de modificação. Ela estava trabalhando nessa ideia de uma avaliação multidimensional, eles exageram as expectativas pensou eu em relação ao que isso pode produzir, mas ainda assim é uma coisa séria que tem critérios que podem ser prestados contas. Veja, o que acontece? É muito... E isso foi agora, né? Então, de segunda-feira para cá, a gente tem conversado e avaliado as associações, mas a dificuldade é o que fazer, né? Porque não é uma ilegalidade montar uma comissão para estudar o que é possível fazer. Então, internamente, a gente conversou sobre, por exemplo, contactar essas pessoas. Eu, por exemplo, conheço uma das pessoas dessa comissão que é a coordenadora da área de engenharias e ciências sociais e sociais aplicadas sempre que a professora Adriana Tonini, que é, assim, não é próxima, eu encontro com ela nessas reuniões, mas é uma pessoa com quem se pode conversar. Então, a gente ficou tentando esse tipo de coisa. Outra coisa que a gente já está atento, principalmente por essa carta dos colégios e dos representantes de área, é entrar com mandato de segurança, cobrando que seja respeitado aquilo que prevê o estatuto da CAPES e por aí vai. Só para um pouco compartilhar, mas a gente ainda está tomando o pé da situação, pensamos em tentar impugnar pela representatividade da área, falta de representatividade, mas a gente ainda está avaliando como fazer. E essa comissão tem 45 dias para fazer esse estudo. Então, assim, é algo que aponta para malversação claramente, né? Então, muito provavelmente, a gente tentaria mobilizar o Congresso, a gente está tentando só avaliar se isso se mantém e como reagir, né? Sobre o ministro, olha, a gente se informa também pela imprensa, né? A gente não tem um acesso privilegiado, eles são erráticos, eles dizem uma coisa de manhã, de noite, diz outra, então não dá para confiar em nada e a imprensa mesma fica aí atordoada, a imprensa mesma mais séria atordoada com isso, né? O que eu penso é que talvez não possa haver algo pior do que o ministro nessa forma como ele se dirige à universidade, né? Hoje mesmo eu li uma reportagem que dizia que ele queria continuar para acabar com o esquerdismo na universidade que foi consolidado nos últimos 30 anos. Como que se faz isso? Vejam, há hipótese e aí fora da imprensa de que a reação do guru àquele piti que ele deu todo que essa a MVP 979 e mesmo essa manutenção do Weintraub com a radicalização de sua posição inclusive, né? No domingo com participação em protestos, etc. De novo falando da gente, é uma obsessão que tudo isso seria uma espécie de afago com o guru e com os ressentimentos dele, né? O Weintraub é um olavista ele e o irmão dele são pessoas que participaram de seminários, etc. e se apresentam assim e o MEC e a CAPES a CAPES ainda tem a salvaguarda institucional que são os servidores muito qualificados que criam dificuldade para esses arroubos mas a CAPES está sendo aparelhada com comissionados, né? então, veja a situação não é nada fácil eu acho que aí uma equação que pode ser menos pior e me perdoe dizer isso mas assim pragmaticamente é o Centrão conseguir tomar o Ministério da Educação aí nós vamos voltar a lidar com fundações privadas com mas aí já é um inimigo mais estável mais previsível e que a gente consegue negociar até uma coisa ou outra dentro de um parâmetro mínimo de legalidade e tal, né? então, veja que até a esperança é minguada, né? mas assim como a Ampof o que a gente tem feito? veja por exemplo houve nem houve o domingo a gente se falou eu a presidente da Ampox da ABCP da área de ciências sociais o pessoal da Letras e tal a gente falou responde ou não responde? unânime não responde é o cara tá caindo atirando e querendo palco da outra vez não respondemos e foi excelente pra gente mas dessa vez eu acho que a gente fez bem ficar quieto deixar que as questões que ele tem de responder na justiça e outras que a coisa ganhasse uma dimensão sem roubar essa energia porque tem aí essas coisas institucionais que a gente tem de focar mesmo a gente tem de se articular a gente tem de ver como o congresso pode nos ajudar nisso então eu te responderia sim no geral a gente tem interpretado que a Ampox tem de dar visibilidade à nossa produção assim não como uma atuação minha mas assim os nossos meios de comunicação vai sair um site novo aí que a gente tá organizando o portal de periódicos a gente tem de divulgar as iniciativas dos colegas Brasil afora mas essa atuação institucional tem sido decisiva também assim mesmo com poucas vitórias mas é onde a gente consegue empurrar um pouco a porta segurar fazer com que algumas dessas portarias sejam revogadas como no caso da 1122 foi reformada a 34 foi reformada isso permite que as universidades possam interpretar isso de acordo com o contexto mais local por exemplo e um aluno de filosofia não fique todos os alunos de filosofia e sei lá de ciências sociais da por exemplo da UFRN sem poder sequer pleitear a bolsa então acho que isso no contexto tem sido o que a gente tem conseguido fazer estamos abertos a sugestões mas as portas ainda mais agora com a pandemia estão muito difíceis de ser abertas por causa a gente conseguiu algo na 1979 mas aí porque implantava as universidades todas a nomeação de reitores e tal mas uma coisa específica das humanidades a gente tem de ficar ali forçando para tentar emperrar infelizmente é uma guerra de guerrilha ainda mais na questão da pandemia ok Adriano muito obrigado pela resposta e pelas informações todas vamos continuar eu passo a palavra para o professor Alípio enquanto o professor Alípio começa a falar vai ter uma troca de cadeiras aqui na mesa redonda mas tudo continua por favor professor Alípio obrigado pela presença aqui boa noite estão me ouvindo? estão me ouvindo? sim? bom ok então primeiro lugar boa noite aos colegas da mesa também também aos que estão nos nos vendo e ouvindo que não vemos mas imaginamos a ideia da mesa hoje eu creio que foi muito motivada pelas palavras do ministro da educação como os colegas antes já mencionavam ao dizer bem recentemente que mais valia investir em medicina odontologia nas áreas de saúde era isso que ele dizia do que preferia que o seu dinheiro o dinheiro dele fosse assim aplicado e não para formar filósofos sociólogos e antropólogos eu creio que a primeira coisa a dizer é claramente uma fala oportunista porque se vale do momento da pandemia que é um problema sanitário é um problema mundial de saúde para dizer que haveria da parte dele como ministro e do governo ao qual ele pertence uma preocupação de fato legítima conformar profissionais que sua atuação seu exercício profissional é de interesse de toda a sociedade para coisas úteis diferentemente de um investimento de recursos públicos para formar o pensamento dele certamente profissionais de áreas que seriam de pouco interesse que seriam justamente filósofos sociólogos e antropólogos eu vejo essa fala que eu caracterizei como em primeiro lugar oportunista como uma atualização de uma campanha contra a filosofia e as ciências humanas que o governo ao qual o ministro pertence já tinha dado partida logo que começou como governo todos nós acompanhamos essa campanha de desqualificação da filosofia e das ciências humanas desde o início desse governo e me parece então que nessa tentativa de desqualificação de invalidação da filosofia e das ciências humanas nós temos aí a tentativa de um governo claramente de extrema direita em afastar da educação de jovens na sociedade brasileira aquilo que eles reputam como o mais perigoso na universidade que seria as áreas de humanas onde está a filosofia a sociologia a antropologia mas todas as demais áreas porque quando eles dizem ali tem a predominância de um pensamento esquerdista na verdade essa é só uma maneira de traduzir para a sociedade mais facilmente aquilo que eles não são capazes ou estão impedidos de dizer até o fim que é o objetivo de um governo nessa linha de impedir a educação no pensamento crítico ou no modo teórico filosófico científico de pensar que não interessa aos sistemas de sociedades que são os nossos e que sejam governados pela extrema direita ou não no caso deles bem acentuadamente é porque o pensamento teórico filosófico científico é como sabemos nós que ensinamos e produzimos esse conhecimento é um pensamento que produz não só o conhecimento da realidade social e histórica mas também a crítica dessa realidade e ao produzir o conhecimento e a crítica dessa realidade pensamos também propomos também a sua substituição a sua transformação a sua modificação afinal aquilo que de mais importante a filosofia e as ciências humanas têm produzido como conhecimento na história tem sido justamente produzir uma compreensão segundo a qual a realidade que nós chamamos de social a realidade social ela é inteiramente construída pelos seres humanos na história nas culturas e porque construídas elas são absolutamente revogáveis em todos os seus termos e ora as sociedades que são as nossas querem tudo menos que formemos pessoas com esse entendimento porque na medida em que elas se formam nesse entendimento elas se engajarão claramente muito certamente para a transformação daquilo que na realidade social que temos como coisas naturais ou insubstituíveis coisas que podem ser revogadas alteradas por nós mesmos humanos eu entendo então que essa campanha de invalidação da filosofia e das ciências humanas é uma campanha desse governo e de outros no mundo de é uma tentativa de invalidação de todo pensamento crítico que eu estou chamando aqui do modo teórico filosófico científico de pensar porque é esse modo de pensar que produz as reflexões críticas problematizadoras de desnaturalização de relativização daquilo que existe como a realidade então nesse sentido eu diria também que essa campanha aberta pelo governo Bolsonaro desde que se instalou e que tem no ministro da educação um de seus agentes mais destacados ela é também uma campanha de ataque à universidade de uma maneira mais ampla porque ainda que a vitrine primeiramente atacada seja as ciências humanas e a filosofia o é porque talvez principalmente as nossas áreas representem como em nenhuma outra o ideal de universidade o sentido para o qual as universidades existem e o sentido que elas realizam do ponto de vista da natureza do pensamento científico teórico filosófico que nós ensinamos e produzimos nas universidades portanto eu creio que é também um ataque mais amplo mais geral à universidade a universidade enquanto essa instituição de produção e difusão do modo teórico filosófico científico de pensar então retomando aquilo que eu disse no começo é uma fala do ministro não só oportunista mas ela é profundamente mentirosa porque eles também não têm investimentos em outras áreas nessas áreas que pretensamente seriam áreas que eles teriam dedicação em investir porque seriam úteis seriam benéficas práticas à sociedade é também uma fala mentirosa porque também não há investimentos para essas áreas porque é a universidade como um todo que tem sofrido os impactos de uma política de desinvestimento nela e portanto vemos aí claramente que esse ataque essa campanha que toma a filosofia e as ciências humanas por primeiro na verdade é um ataque mais geral a esse ente que é a universidade que na história mundial que na história do pensamento tem sido atacada em muitos momentos eu lembro sempre os termos de um estudioso inglês o Kenneth Minogue falando sobre a história das universidades quando ele disse que as universidades sempre foram instituições incompreendidas incompreendidas justamente porque delas se cobra o que elas não podem dar não podem dar no sentido de as cobranças que o sistema de sociedade que são os nossos fazem das universidades é que elas deixem de ser aquilo que elas devem ser esse lugar da produção do conhecimento crítico do conhecimento reflexivo problematizador da realidade para ser o lugar da formação de prestadores de serviços a esses mesmos sistemas de sociedade a transformação a conversão das universidades em fábricas de agentes da reprodução das nossas sociedades e não de questionamentos a elas então dessa maneira eu creio que esse ataque que nós vemos hoje a universidade a filosofia as ciências humanas se insere nessa longa história de ataque às universidades de perseguição ao conhecimento aquilo que não corresponde ao que nas nossas sociedades é a ideologia enquanto essas ideias de justificação naturalização eternização de realidades que são particulares históricas construídas e que por nós próprios humanos podem e devem ser revogadas modificadas todo o discurso ideológico nas nossas sociedades vai no sentido de manter a realidade como se fosse coisas escritas em pedras normas leis morais como coisas que existiriam desde tudo sempre e para sempre existirão e talvez mais do que em todas as áreas não que seja uma exclusividade nossa mas mais do que em todas as áreas as nossas áreas em ciências humanas ensinam o contrário ensinam que nada está escrito em pedras e tudo o que existe como realidade social são coisas instituídas eu estou nesses últimos dias relendo uma obra do historiador israelense Yuval Harari para logo mais fazer uma aula no Instituto Humanitas que ele belamente vai dizer como de resto vários de nós que a realidade que perdura na história não mais é que uma ordem uma realidade imaginada acreditamos em coisas que nós imaginamos e que fazemos tudo por fazer crer a todos que elas existem por força de outras coisas leis naturais leis divinas etc o grande perigo que as ciências humanas e a filosofia representam é justamente produzir a desconstrução desse entendimento das coisas e é evidente que um governo de extrema direita é evidente que um ministro como esse que nós temos não querem de maneira nenhuma que as universidades formem pessoas com esse entendimento das coisas aí eles chamam isso de esquerdismo ora pensamento crítico na verdade não é uma produção da esquerda no sentido que politicamente dizemos é produção do pensamento filosófico do pensamento científico que como tais são pensamentos críticos e diferentemente não os pensamentos são capazes de contraditar a si mesmos e por isso sempre estão capazes de contestar aquilo mesmo que produz essas questões que eu gostaria de colocar na mesa obrigado obrigado desculpa te cortar só estava aflito um pouco para passar a palavra tem muita gente na nossa tela quadrada não é mesa redonda é tela quadrada compreensível obrigado agradeço agradeço sua contribuição e na sequência passo a palavra para o professor Sérgio Eduardo obrigado Sérgio por estar aqui e por favor boa noite a todos coloquei aqui um 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 cronômetro para marcar em cinco minutos e quando ele tocar eu paro a minha fala então não vou precisar do Daniel puxar a minha orelha não eu vou parar assim que der o alarme é eu quero eu quero todos estão me escutando bem beleza eu quero eu quero apenas fazer um comentário muito muito breve acerca da o próprio título da 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 nossa apresentação de hoje que é em defesa da da filosofia e eu eu trabalhei nesse nesses últimos dois anos na na reforma curricular do curso da licenciatura e tive a oportunidade de dar uma olhada em todo o processo de de construção da filosofia como como componente curricular tanto no ensino público quanto na própria universidade e essa expressão da filosofia sendo atacada ela não é nenhuma nenhuma novidade desde a a período da república a primeira reforma republicana fica lá por Benjamin Constant em 1890 e durante parte considerável do século 20 a gente teve um processo de da filosofia estar sendo remanejada a hora para ocupar uma posição de maior proeminência a hora para simplesmente desaparecer de alguns currículos aparecer apenas como uma certa propedeutica disciplina científica da universidade o fato é que isso não não é novidade a filosofia em todo esse século 20 ela sempre foi ela sempre foi atacada mas ela era atacada em prol de um projeto devidamente construído em termos de uma de uma visão capitalista ou seja você tinha uma espécie de modelo para o qual você queria que a sociedade se encaminhasse e você delineava o processo educativo para a formação de uma mão de obra para o comércio ou para a indústria e nesse sentido as humanidades como um todo e a filosofia principalmente eram relegadas a um segundo plano e algumas situações até desapareciam mas havia uma lógica por trás havia uma lógica capitalista bem específica por trás e os proponentes das reformas curriculares eram sujeitos com uma certa um certo domínio uma certa cultura uma certa erudição acadêmica podemos dizer assim eles eram conservadores eram de direita eram capitalistas mas eram sujeitos minimamente preparados então nós tivemos especialmente no período da ditadura militar nós temos uma luta de muitas instituições batalhando em defesa da filosofia e sabendo muito bem contra qual projeto eles estavam lutando o problema agora é diferente porque nós não temos uma lógica delineada clara de um capitalismo que quer montar um modelo de sociedade que quer construir uma mão de obra para esse modelo social que eles estão estabelecendo nós estamos vendo um ataque às humanidades a partir de uma base que não se parece em nada com aquela que nós estávamos acostumados a lutar durante todo o século o século XX então nós temos nós temos na verdade uma série de sujeitos estabelecendo uma uma postura de ofensiva uma postura de de combate a esse pensamento crítico a este pensamento contestador e aí eu quero me chamar atenção de vocês a gente sempre coloca que o pensamento crítico como uma espécie de baluarte das ciências humanas nós estamos vendo nesse período de pandemia profissionais da área da saúde por exemplo exercendo o pensamento crítico diante dessa situação de desgoverno completo então o meu temor isso isso é o o que eu quero deixar para vocês é que nós não estamos agora já estou encerrando a minha fala combatendo uma uma um modelo de de esvaziamento das universidades a partir de um propósito puramente capitalista que nós já estávamos inclusive acostumados a combater estamos enfrentando sujeitos com ideias eu quero só lembrar vocês que estamos em tempos de terraplanismo em tempos de teorias de conspiração de mamadeiras de piroca de ditadura homossexual etc 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 isso é defendido por pessoas que estão nos altos escalões do nosso governo então assim tenho muito receio que a nossa luta a filosofia porque era sempre citada ela é sempre colocada em primeiro plano quando vem esse tipo de discurso junto com a sociologia e agora ele citou a antropologia esse nosso combate que nós estamos travando e que está prestes a a a chegar num clímax porque se amontoam os processos no Supremo Tribunal Federal contra esse governo e ele vai ter que reagir de alguma maneira o meu receio é que por trás disso tudo não esteja só a implantação de um modelo capitalista ultraliberal por esse dinossauro do liberalismo que é o Paulo Guedes o meu receio é que por trás disso tudo esteja uma visão distópica de sociedade que nós estejamos nos encaminhando é cavalgando plenamente para uma loucura completa no plano das ideias isso passa necessariamente pela destruição da universidade e as humanidades à frente tal como conhecemos hoje o meu receio é muito maior não é apenas por uma questão meramente de capitalismo selvagem do Paulo Guedes mas pela destruição da realidade como nós temos hoje e a implantação de um conjunto de ideias é que nos fará voltar não apenas 20 30 50 mas centenas de anos atrás num obscurantismo como nunca antes visto na nossa história então essa é a minha preocupação e a minha questão maior é como é que vamos encampar um tipo de luta contra um adversário que não se move segundo as lógicas que nós conhecemos de combate é um adversário diferente um ministro que elogia um astrólogo que alto se intitula filósofo e faz um discurso veemente contra a filosofia um ministro que vai e diz que deveria se o seu dinheiro do seu imposto financiar médicos dentistas engenheiros mas ele faz parte e é também eco de um governo que repudia justamente aqueles conselhos dados pela ciência médica acerca da pandemia então isso não é um governo lógico isso não é um governo com bom senso é um é um monstro absurdo que nós ainda não vimos a sua face por completo então minha participação hoje é muito mais para expressar o temor de estarmos prestes a entrar numa distopia como nunca antes visto neste mundo de passagem valeu era só isso obrigado Sérgio valeu pela participação e falava para o professor Adriano Correa que ele está atrasado para a aula dele os meninos estão esperando por favor Adriano muito obrigado pela sua presença aqui eu passo a palavra para você se despedir obrigado Daniel eu peço desculpas eu acabei me alongando em algumas respostas também eu queria só agradecer a ocasião de ter participado com vocês aqui é muito importante também para a nossa atuação sabe pensar junto assim não só para a gente construir conexões mas é muito difícil tomar decisão não sei o que vocês acham eu lembro do que a Sinara falou eu sempre lembro do Aristóteles também tomar as decisões com o tempo oportuno não demorar demais não ser acelerado é tudo muito complicado essa comunidade com as outras associações eu chamo de comunidade que se fala muito já há muito tempo é muito decisiva e sugestões também para a nossa atuação mandem lá para o e-mail da diretoria porque nos ajuda bem dados informações contatos coisas do tipo acabo de saber por exemplo por uma colega da comunicação lembrando um pouco o que a Cris estava falando que os recursos para a Bolsa do CNPq de produtividade esse ano são de 200 milhões no ano passado foi quase 300 em 2018 388 e nós na Bolsa de produtividade ainda temos 30% a menos de peso na nossa avaliação então assim tudo falasse o que cortam da gente não é para montar um laboratório decente de física entende assim então a gente tem de participar do debate público e trazer essas coisas à tona agradeço mais uma vez saúdo vocês lamento não poder ouvir eu vou ficar no YouTube aqui ainda só me preocupo por questão técnica e depois eu ouço vai ficar online não é e muito obrigado espero que a gente possa se ver presencialmente em breve um abraço valeu Adriano muito obrigado pelo seu tempo pela presença aqui e enquanto eu passo a palavra para o professor Samir pedindo para ele se ateia ao tempo depois o professor Sérgio de la Sábia fala e se a gente ainda tiver um tempinho a gente consegue responder algumas perguntas se a gente não tiver esse tempo desculpa é muita gente né mas eu peço que vocês façam as perguntas no chat que a gente registra e caminha para os professores e tenta responder na medida do possível ainda que não seja aqui ao vivo ok então com a palavra para o professor Samir certo boa noite a todos e a todos estão me ouvindo certo então eu começo falando o seguinte que a gente não pode dar o menor espaço ao fascismo nem ao nazismo nem a pensamentos que se que se aproximem né dessas ideias extremas o Daniel expressou isso no início falando ah o Bolsonaro é o nosso presidente nazista né um presidente nazista e de fato a gente tem motivos né para ter essa desconfiança e para afirmar isso também né desde o início quando ele começou a aparecer como candidato e tentou trazer a atenção para ele né existiam grupos fascistas neonazistas que o apoiavam e como por exemplo os carecas do ABC que na nas manifestações apareciam apoiando a ditadura Bolsonaro etc é o que acontece é que Bolsonaro nunca se incomodou com isso nunca se incomodou com grupos extremos apoiando ele né e isso já é um sinal né a gente não tem só esse sinal a gente tem outros também né então mas isso é um sinal de alerta grave né que a gente tem que estar atento para para tomar decisões ou fazer observações por exemplo o lema Deus pátria e família era um slogan integralista e o integralismo né ele era convergente com o nazismo ele era ele era uma espécie de nazismo brasileiro da mesma época né dos anos 30 dos anos 40 e que o Getúlio acabou dando espaço também para esse movimento mas a gente percebe a a retomada do slogan de grupos extremistas né de grupos políticos extremistas o nacionalismo né exagerado que a gente observou nas manifestações e observa hoje em dia também nas manifestações para o Bolsonaro é um indicativo também é muito forte né do que de como rotular né o que está acontecendo em termos políticos a gente não pode tolerar nenhum símbolo nazista nenhum símbolo fascista nada que se aproxime desses regimes porque a gente sabe o que aconteceu quem não souber por favor estude história um pouco de segunda guerra e do preconceito né que existia nessa época e do genocídio né resultante desses regimes então o que que a gente tem por exemplo Alemanha acima de tudo era um dos lemas nazistas é fácil então observar a semelhança com o slogan do Bolsonaro Brasil acima de tudo é outras coisas que também ganharam repercussão né o fato do Bolsonaro ter tomado um copo de leite que indicaram que era que era um ritual dos grupos neonazistas isso na semana em que o policial branco havia matado um cidadão preto nos Estados Unidos né então é tudo muito grave a Sarah Winter tem uma tatuagem da Cruz de Ferro né no corpo dela ela disse que era da Cruz dos Templares mas não é né façam a comparação pesquisem né vocês vão ver que realmente é a Cruz de Ferro que está tatuada o Bolsonaro em seguida postou uma um vídeo com uma frase do Mussolini falando que assim elogiando o vídeo né a caça ao comunismo havia na época do Hitler né faixas que dizia que a Alemanha tinha que se livrar do marxismo então existem muitas muitos indícios né sérios graves que mostram como que nós devemos nos posicionar a filosofia é plural ela aceita é uma pluralidade de discursos ela é democrática mas o filósofo não tolera dogmatismo extremismo fanatismo radicalismo tudo isso característico do nazismo e do fascismo né então a filosofia inimiga para essas pessoas que tentam impor regimes fanáticos radicais e assim por diante ele o filósofo valoriza o questionamento eu pego aqui todos aqueles que tem um projeto de poder pelo poder será atacado pelo filósofo né o Diógenes de Sínope é um famoso personagem que na época do Alexandre o Alexandre perguntou para ele o que ele queria e ele pediu que o Alexandre saísse do sol saísse da frente do sol porque estava fazendo sombra essa essa é uma passagem né famosa que explica um pouco a mentalidade filosófica o filósofo não quer o poder pelo poder ele quer o debate o questionamento a busca pela verdade né e aí eu eu termino a minha fala dizendo o seguinte que o que eu posso compartilhar por agora é que quanto mais atacarem a filosofia mais eu tenho vontade de fazer filosofia e de estar na filosofia né eu acho que essa é a vontade é compartilhada né pelos colegas pelos estudantes e a gente não é fácil fazer filosofia no Brasil nunca foi e tomara que um dia seja valorizada né a filosofia no Brasil então eu deixo eu termino minha fala compartilhando esse sentimento obrigado muito obrigado Samir obrigado mesmo desculpa a pressa aí eu passo sem meias palavras para o professor Sérgio Delasava obrigado por estar aqui Sérgio the last but not the least o último mas não o pior tá sem microfone Sérgio eu estava saudando a todos os colegas que estão aqui nessa tela quadrada como você disse nessa mesa redonda e aqueles que estão nos acompanhando aí pelo YouTube já estou contando o meu tempo aqui para não estourar o limite dessa nossa reunião eu estava lendo esses dias um texto antigo do Jacques Derrida esse livro pequenininho aqui chamado Do Direito à Filosofia são vários cursos dele na década da década de 80 e tem um capítulo que é intitulado Quem Tem Medo da Filosofia e ele diz o seguinte ele está falando aqui das defesas da filosofia elas são ambíguas ao longo da história você pode ter várias formas ou várias tendências que defendem a filosofia pelos motivos os mais diversos inclusive motivos antagônicos grupos conservadores podem defender o uso da filosofia para a instrução dos jovens contra doutrinas perniciosas grupos mais progressistas podem defender também a filosofia por outras razões o que ele diz então é que há várias defesas e a defesa da filosofia portanto ela não é unívoca mas ele continua se a defesa é muitas vezes ambígua o ataque quando ele vem do poder não o foi jamais a destruição da classe ou seja do ensino da filosofia visto que trata-se disso ou seja de destruição da filosofia deveria substrair as massas de estudantes ao exercício da crítica filosófica e política da crítica histórica também isso é extremamente verdadeiro estou citando aqui Jacques Derrida mas isso é verdadeiro se há lugar de falarmos em política de educação ou seja em ações de poder que visam fragilizar o ambiente educacional no qual a filosofia tem algo a dizer só que eu não vejo que seja o caso hoje no Brasil o que eu quero dizer concretamente é que não há propriamente uma política de educação sequer política de educação conservadora o que há é uma ação clara de desmantelamento do sistema educacional o atual governo e eu estou me inspirando aqui num artigo recente de um amigo meu lá da UERJ cientista político Christian Lynch escreveu no Globo ele disse a ideia é a seguinte o atual governo se constitui se constituiu por meio de uma coalizão conservadora que articulou liberais de mercado conservadores culturalistas e conservadores estatistas é o nome a expressão que ele utiliza e aqui nesses conservadores estatistas a gente inclui as forças políticas conservadoras mesmo legislativo de direita e de ultradireita e também os militares embora esses elementos estivessem presentes no golpe de 64 essa configuração atual rearranja essa coalizão numa nova dinâmica enquanto em 64 os militares eram o núcleo central da coalizão hoje é o grupo de radicais culturalistas quem dita as regras do jogo são eles quem dão o tom da política bolsonarista esse grupo culturalista chefiado por essa figura bizarra que é o Olavo de Carvalho conduz uma guerra cultural radical e a educação é justamente o centro por quê? porque se ocupa da formação das crianças e jovens se ocupa da gestão das universidades que jamais reconheceu o Weintraub perdão o Olavo então não há rigorosamente questão política Bolsonaro quando diz armar a população ele não está falando de política de segurança não é política de segurança dizer que as pessoas devam comprar armas isso é justamente a renúncia a uma política que garanta segurança pública quando o Weintraub diz sustenta o calendário do Enem dizendo o coronavírus atrapalha todo mundo mas como é uma competição buscar vaga na universidade isso é justo continuem estudando continuem se preparando isso não é uma política educacional porque ela não corrige as distorções sociais econômicas e não equilibra a busca por um por uma vaga na universidade pública então assim não se esper esperamos esperávamos um protagonismo do MEC nessa atualidade mas o que nós vemos é justamente uma ausência de projeto político Weintraub representava agora podemos dizer uma extensão do gabinete do ódio no Planalto ele era o representante da ala mais radical do bolsonarismo era um agitador político-deológico a gente viu isso nesse meeting dele lá nas Planalto dos Ministérios recentemente e que tem um projeto político próprio ele quer assegurar uma fatia dos eleitores de Bolsonaro para próximas eleições como senador de São Paulo ele não se sustenta portanto pelo mérito mas por uma retórica ideológica radical o que vem aí quer dizer o que está o sujeito lá o Carlos Landim se não estiver enganado Carlos Nadalim lá de do Paraná ele também é e para mim não é nenhuma surpresa aluno aplicado dos cursos de Olavo de Carvalho então para dizer assim o que nós temos hoje é um é um grupo com teorias conspiratórias um grupo que forma inclusive futuros membros das embaixadas eles 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 aparelham digamos as instituições que formam futuros embaixadores etc e o que nós vemos então em cada gesto teatral e vociferação então desses representantes Weintraub era um dos mais mais radicais é apenas um capítulo dessa guerra cultural radical que se define em permanente oposição às instituições eles renovam isso a cada vez Bolsonaro é é é apenas o representante que ocupa a cadeira da presidência da república mas que também ele é é representa esse essa corrente então mesmo os militares vejam os que apoiam Bolsonaro não são militares ativa nenhum militar da ativa assinou essas recentes manifestações nenhum deles é só general aposentado general de reserva e não são os generais reserva que comandam as tropas preciso dizer então o próprio exército está se manchando com essa história toda e estão reféns dessa corrente ideológica que é o que domina hoje as instâncias de poder da república e para responder uma questão e terminando o que o Eduardo Sérgio Eduardo colocou na minha opinião enquanto não foi desmantelado esse esquema de produção e difusão em massa de notícias falsas que são robôs que bombardeiam centenas de milhares de pessoas com construções estapafúrdias que detupam o real que prejudicam esse já frágil espaço de diálogo democrático eu não vejo como a gente poder avançar porque esse grupo ideológico ele domina pela regimentação de massas que não tem recursos críticos para se opor a essa construção ideológica então eu acho que o nosso papel é mais que fundamental de continuar difundindo filosofia ensinando e intervindo nos grupos que a gente possa intervir obrigado boa noite a todos muito obrigado Sérgio você foi super breve parabéns apesar disso você passou três minutos do nosso horário regulamentário muita gente deve ter saído para ver o Bonner o jornal estou brincando antes eu não sei exatamente como a gente termina talvez o Eduardo Pelereiro entre aqui Eduardo pode entrar no meu lugar deixa eu só fazer o anúncio da próxima da próxima conferência no dia 24 de junho Jônifer Barbosa da PUC de São Paulo e Cláudio Félix Medeiros da Universidade Federal Fluminense Quebradas e Assentamentos Esboços de uma Filosofia Experimental Brasileira vamos falar sobre quebradas e assentamentos esboços de uma Filosofia Experimental Brasileira olha foi muito desafiador ficar aqui na mesa tentando aflito com o tempo passando tentando controlar vocês mas eu acho que foi diríamos assim foi simbólico enquanto falávamos o ministro caiu não resolveu nossos problemas a gente ainda não conseguiu defender a filosofia mas o ministro caiu enquanto nós falávamos Eduardo vem aqui para você finalizar eu não tenho competência para fazer isso pode entrar no meu lugar foi praga do Aristóteles viu Daniel a queda do ministro foi praga do Aristóteles abrir os olhos aqui então muito obrigado a todos e aos que ainda estão conosco e aqueles que já saíram deste quadro onde estamos seis mas somos muito mais somos 70% eu só queria agradecer se trata de um tema muito complexo que lamentablemente não tivemos mais tempo para discutir hoje um tema do qual falamos quando caminamos juntos pelas ruas nas manifestações e também nos corredores quando descansamos do estudo que é a parte fundamental do nosso trabalho na universidade como professores e como alunos eu só queria despedirlos com uma uma frase que sempre me marcou uma frase que Gil Deleuze escreveu pensando no destino cruel de Espinosa Deleuze escreveu enquanto o sentimento é livre por tanto não é comprometido mas quando deixa de ser as outras opções tornam-se igualmente possíveis e uma vez realizadas qualquer ação é culpável e toda a vida é ameaçada o anátema que pensa sobre a filosofia no Brasil faz algum tempo é uma condena a futuro da própria democracia é por isso que estamos juntos pensando para que o pensamento continue a ser possível aqui e em todas as partes um abraço para todos obrigado Sinara Sérgio Eduardo Cristina Camilo Alípio Daniel Federico e disculpe se me esqueceu alguém até a próxima um abraço a todos tchau